Milhares de anos atrás, um jovem escravo hebreu predisse o surgimento e a queda de impérios. Terão o Império Mundial em suas mãos se vencer. É isso mesmo, esta seria absolutamente a batalha decisiva. Ele ia pela vitória, direto na jogolá. E a sua grandeza se levantou no meio do sangue de muitas pessoas. É difícil acreditar que mais de dois mil anos de história humana foram antecipadamente relatadas no sonho. Viaje no tempo para descobrir como os eventos da história do nosso mundo sugerem que não estamos sozinhos no universo. E que o nosso pálido ponto azul tem um propósito. Música 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 Música